A aprovação da lei é mais uma forma de combater a violência contra a mulher. A sociedade precisa muito ainda ser educada, que precisam haver leis para que os homens entendam que existe limite e as mulheres precisam ser respeitadas em todos os ambientes. Todo tipo de incortunação sexual, ou seja, toda vez que alguém praticar ato libidinoso contra alguém em local público ou dentro do ônibus do transporte coletivo, por exemplo, agora é crime. E quem fizer isso pode pegar de um a cinco anos de prisão. A importunação sexual é justamente aquele ato libidinoso cometido pelo criminoso sem o consentimento da vítima em locais públicos, ofendendo a dignidade sexual daquelas mulheres, ofendendo inclusive a dignidade humana delas que estavam ou no transporte coletivo ou em locais públicos. A pena do estupro que for cometido em local público ou transporte coletivo à noite, com uso de arma branca ou de fogo, pode ser aumentada em até um terço. Já a pena do estupro coletivo, que era de seis a dez anos de prisão, a pena será aumentada de um a dois terços. Quem divulga cenas de estupro pode pegar de um a cinco anos de prisão. Se a pessoa que fizer isso tiver alguma relação afetiva com a vítima, a pena será aumentada de um a dois terços. Estupro ou abuso de menores de 14 anos terão punição aplicada, mesmo se a vítima tiver consentido. Para que a lei seja colocada em prática, é importante que as vítimas denunciem. A vítima tem que procurar a polícia militar, acionar a polícia militar, para que a polícia militar faça abordagem e a identificação rápida e eficaz do autor e conduzir até a delegacia de polícia civil para que sejam tomadas providências legais, que no caso é o ato de prisão em flagrante. O batalhão de terminal foi criado exatamente para isso. Policiais militares estão espalhados pelos terminais de ônibus para todo tipo de ocorrência, inclusive sexual. Através desse aparelho, também é possível pedir ajuda. Na semana passada, este homem foi preso depois de ejacular numa mulher dentro de um ônibus que ia para o Veracruz. Quem depende do transporte coletivo, espera que a lei seja realmente aplicada. Eles têm que ter respeito para as mulheres, porque eu acho uma falta de respeito, porque os ônibus já andam lotados demais. E eles ainda com gracinha, isso é muito bom. Mas será que a lei vai ser cumprida? Esse que é o problema.